Galera, nessa onda de trazer curiosidades aí dos personagens de Mortal Kombat, inclusive eu devo fazer isso com outros jogos, eu pensei, por que não trazer aqui 10 curiosidades que vocês provavelmente não sabem sobre o nosso querido Ed Boon, sim, o co-criador aí da franquia Mortal Kombat? Eu tenho certeza que algumas aqui, na verdade, vocês devem conhecer, mas algumas aqui, cara, eu particularmente fiquei sabendo só depois que eu pesquisei também, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Saudações, Elisa, eu sou Caio Nobre, e vamos lá para as 10 curiosidades que você provavelmente não sabia sobre Ed Boon, o co-criador dessa franquia deliciosa aí, que nos traz tantas alegrias e rages também, né MK11? Ah, então já aproveita, se vocês estão curtindo esse quadro aí, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e aproveita e puder acessar embaixo, no primeiro comentário fixado, o link da ProPlay Energy, e garanta lá o seu energético imposto, a coqueteleira, seu boné, tudo com 20% de desconto utilizando o cupom MEALUA20, e vocês nos ajudam demais também fazendo as compras lá, beleza, pessoal? Então vamos lá, galera, sem mais delongas aqui, começando com a primeira curiosidade, essa daqui, um ponto dela, eu tenho certeza que vocês conhecem, e é de conhecimento aí da comunidade Mortal Kombat desde sempre, que o personagem favorito do Ed Boon é o nosso querido escorpetinha, é o quentinho aí, delícia e tal, o Ed Boon tem bom gosto, só pra você ver como é que o cara é foda. E uma outra coisa que eu tenho certeza que vocês sabem, é que o Ed Boon emprestou a sua voz pro personagem ali no Mortal Kombat 1, ele que fez o Get Over Here e tudo mais. Get over here! Mas vocês sabiam que o Ed Boon dublou o Scorpion desde o Mortal Kombat 1 até o Mortal Kombat vs. DC em 2008? Caraca! Sim, porque a partir deste jogo especificamente, o Patrick Seitz foi quem assumiu a dublagem do Scorpion, entendeu? Então, todos os jogos até a chegada do Mortal Kombat vs. DC foi o Ed Boon que dublou. Isso é uma coisa que eu pelo menos imaginava que ele havia emprestado a sua voz pro Scorpion até o final dos jogos clássicos ali, entrando na era 3D, já tinham trocado e tudo mais. Por mais que eles mantenham o Get Over Here, porque é uma assinatura do Scorpion e com a voz do Ed Boon ficou da hora, eu imaginei que eles teriam trocado, mas não, cara. Foi o Ed Boon mesmo que fez até a chegada do Mortal Kombat vs. DC. Isso eu achei bacana pra caramba. E a próxima curiosidade que eu tenho que comentar aqui com o Ed Boon, essa daqui, cara, eu acho que muita gente aí não sabia, entendeu? Eu, pelo menos, não sabia. Vocês sabiam que as personagens Tânia e Sônia foram nomeadas pelo Ed Boon em homenagem às suas irmãs de mesmo nome? O quê? Pois é, cara, eu não fazia ideia. E quando eu fui pesquisar aqui e vi isso, eu falei, pô, que da hora, cara. Ele fazendo uma homenagem aí a pessoas da sua família que ele ama tanto e tudo mais. E legal saber que elas se chamam Tânia e Sônia, apesar da Tânia ser uma personagem meio mequetrefezinha, né? Mas a Sônia, pô, é uma personagem foda pra caramba. Achei muito legal isso daí. Essa daqui, eu tenho certeza que alguns aí da comunidade já manjam, né? Que o Ed Boon, ele é fã de longa data do Prince, mano. Ele nunca deixou isso aí em segredo, tanto é que isso acabou inspirando aí o co-criador de Mortal Kombat a criar um personagem em homenagem ao seu ídolo aí da música, rapaz. Porque o nosso querido Rain, dentre os diversos ninjas que nós temos ali, a sua paleta de cores, ele carrega a cor roxa e o seu nome é Rain por conta da música Purple Rain, que é do Prince. Então, essa daí é mais uma curiosidade bem bacana aí com relação à produção, coisa que o Ed Boon ali tirou da cabeça dele, que eu acho bastante legal também, entendeu? E essa aqui eu tenho certeza que muitos de vocês já sabiam. Com certeza. Mas vocês sabiam que o Mortal Kombat faz homenagem a uma outra banda aí que o Ed Boon gosta muito, chamada Genesis? Na versão do Sega Genesis aí, dos jogos clássicos do Mortal Kombat, tem um código lá que nós utilizamos pra poder desbloquear um menu de depuração pra gente poder fazer alterações no jogo, que é o A-B-A-C-A-B-B, com um B extra aí, né? Que faz referência ao álbum Abacabe, desta mesma banda que o Ed Boon gosta tanto. Olha aí, rapaz, mais uma curiosidade que eu tenho certeza que muitos aí não sabiam, incluindo eu mesmo. E uma outra curiosidade bem interessante aqui sobre o Ed Boon, cara, é que ele revelou já há algum tempo que o seu jogo de luta favorita, a sua franquia de luta favorita, não é o Mortal Kombat. Também não é Street Fighter, também não é The King of Fighters, não é Killer Instinct, mas é a franquia Tekken, meus amigos. Olha só, Ed Boon, fã de Tekken também, outra coisa que eu não sabia. E diga-se de passagem, Ed Boon novamente mostrando que tem bom gosto, né? Que por mais que eu não tenha tanto contato com a franquia Tekken assim, eu joguei pra caramba na época do Playstation 1 ali e tal, o Tekken 3. E que jogo delicioso, mano. Vou falar com vocês, viu? Muito bom. Ed Boon, parabéns, tem bom gosto. Yes. Uma outra curiosidade sobre o Ed Boon bem interessante aí, E vocês sabiam que ele detém até hoje um recorde no Guinness Book? Record mundial por fazer a voz do Scorpion aí por tanto tempo nos videogames? Pois é, rapaz. É o Ed Boon que detém esse recorde aí até hoje, porque como ele dubla o personagem de 1992 ali até a chegada do MK vs DC em 2008, então foi muito tempo aí. Então ele acabou entrando no Guinness Book por conta dessa marca. Uma coisa muito legal também. Agora, essa próxima aqui, cara, eu tenho certeza que muita gente não sabia. Eu fiquei mega surpreso quando eu tava pesquisando aqui e achei esse negócio pra poder trazer pra vocês que, em abril de 2019, em uma entrevista, o Ed Boon revelou que ele dublou o Jax, cara, do Mortal Kombat 2 até o Mortal Kombat 4. A gente imaginava que ele tinha emprestado a sua voz ali apenas pro Scorpion e que os outros membros da equipe ali, né, tinham se dividido pra poder fazer as vozes dos outros personagens também. Mas não, cara, o Ed Boon, ele dublou o Jax também no Mortal Kombat 2, 3 até o 4. O rapaz já pode entrar no meio das duplagens aí pra poder fazer outros personagens, porque o bicho já tá prendado, tem experiência pra caralho só. Absolutamente. Agora, mais uma curiosidade interessante aqui acerca do nosso querido Ed Boon é que o Fatality que ele mais curte na franquia Mortal Kombat é o do Quan Chi, onde ele arranca a perna do oponente lá e começa a bater no bicho caído com a própria perna do cara. Só que, em contrapartida, o Fatality que ele mais detesta na franquia Mortal Kombat é também do Quan Chi lá no Deadly Alliance, que ele pega a cabeça do cara e estica o pescoço dele fazendo com que ele vira uma girafa, né, mano? Que merda, hein? Eu achei engraçado quando eu tava lendo aqui saber que o pior e o melhor Fatality pra ele na franquia Mortal Kombat são do mesmo personagem. E diga-se de passagem, o que os caras tinham na cabeça pra poder criar esse Fatality do Quan Chi e dele esticar o pescoço do caboclo, né, mano? Meu Deus do céu, eu queria ser uma mosquinha pra estar na reunião de Brainstorm que eles estavam pensando nessas fatalidades e quem que deu a ideia desse treco? Agora, vocês sabiam que, de acordo com uma entrevista que o Ed Boon deu em uma E3, a sua empresa favorita dos jogos aí, né, assim como os seus consoles, é a Nintendo? Olha aí, rapaz, Ed Boon é fã de carteirinha da Nintendo, pois também, né, cara? Trabalhando com um jogo sanguinolento que nem Mortal Kombat, ele tem que tirar a cabeça dele de tanta brutalidade e sanguinolência ali e tal e relaxar um pouquinho com o Mario, Donkey Kong e por aí vai, né, mano? É, ué. Uma boa escolha também, viu, seu Ed Boon? Porque a Nintendo é foda mesmo. Pena que os preços da garota, pelo menos aqui dentro do Brasil, são meio absurdos, né? E por fim, meus amigos, mas não menos importante, vocês sabiam que no Fatality do Johnny Cage, no Mortal Kombat 11 ali, tem um ponto ali que eu tenho certeza que todos repararam, no momento que bate a claquete, vai bater a claquete, né, no Fatality do Johnny Cage, é possível ver o nome do Ed Boon ali embaixo, escrito, entendeu? Isso aí é Ed Buenas. Mas, mas, vocês sabiam que as mãos que levam a claquete pra tela e batem ali, né, os dois braços, são do próprio Ed Boon? Ou seja, eles fizeram a captura dos braços do Ed Boon ali pra poder bater aquela claquete. E um outro ponto, a voz que aparece lá em inglês falando Deadly Uppercut Take Two, e depois Deadly Uppercut Take Nineteen. Esses dois áudios do Fatality do Johnny Cage também são do nosso querido Ed Boon. Deadly Uppercut Take Two. Deadly Uppercut Take Nineteen. Olha aí esse cara safado aparecendo, dublando um cara off-camera ali no Fatality de um personagem do jogo dele. Mano, o cara é foda, velho. O cara é foda, eu sou muito fã desse Ed Boon. E com isso, meus amigos, nós vamos encerrando aqui este vídeo com as 10 curiosidades que você provavelmente não sabia aí sobre o nosso querido Ed Boon, co-criador da franquia Mortal Kombat. Espero que vocês tenham curtido. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês curtirem de eu trazer aí, não de um personagem do Mortal Kombat, mas do cara que criou a franquia, entendeu? Quem sabe aí, se vocês curtirem, comentem aqui embaixo, eu posso trazer também do John Tobias, pessoal, pra vocês. Curiosidades aí sobre esse cara que também contribuiu pra caramba pra Mortal Kombat ser o que a gente conhece lá na Era Clássica e também hoje em dia, né, pessoal? Eu vou adorar ver os comentários de cada um de vocês. Não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra no penalti criação nos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí e até mais erros, galera!